O que vocês querem? Não, por mim tanto faz. O Dino quis ir mais safe hoje. Vamos mais safe, pra ver se tá mais novo. Tem cara atrás de mim, tem cara atrás de mim, tem cara atrás de mim ali, tem cara atrás de mim, hein. Ai, eu tava no mato, eu tava no mato, eu dei um tiro e tirei o escudo dele. Tem outro vindo, tem outro vindo, tem outro vindo. Tem mais caras vindo aqui. Eu já vou meter um ataque de morteiro. Tá maluco? Eu subi só pra meter um ataque de morteiro aqui. Querem descer. Solicitando morteiro, posição marcada. Entendido. Eu preciso achar mais dinheiro, porque daí eu pego uma estação de compra aqui. Pô, eu tenho 1.700 aqui. Mas eu tenho 1.700. Aqui ó. Aqui ó. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Ah, tem caixa de compra aí? Quem quer comprar? Quem quer comprar? Ah, coisa. Com 10 mil dá pra comprar caixa de armamento. Não precisa achar mais dinheiro. Querem ir lá pra dentro? Querem ir lá pra dentro? É melhor. Tá, eu já desci. Vamo lá, vamo lá com o Martin. Galera tá vindo. Galera tá vindo. Tão vindo. Tão vindo. Tão vindo. Tão vindo. Cadê o Martin? Vamo ficar meio junto aqui ó. Cê tá perdendo o terreno. Agiliza. 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 Olha. Tem uma estação de compra aqui. O cara caído. Agiliza. 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 se vocês quiserem eu tenho uma estação de compra eu também tenho o que eu peguei aqui é a parabellum 9 milímetros wsp parece boa caíram caiu aqui de novo tem uma caixa de armamento chegando granada lançada caixa está pertinho vou entrar vamos entrar ai está tendo de compra larguei daí o pai pegou me dá o dinheiro que dá para comprar caixa e o encaixa já pega aqui o que eu chamo a caixa foi avistado vou subir em cima da casa cara tu sei vamos subir em cima da casa eu estou sem colete eu estou sem colete também ai o cara aqui achei que vocês estavam ali calma cara que a gente não saiu o que é que ele está estava ali em cima já pegou meu dinheiro tudo já deve ter pegado mas ele está indo a gente não está entre os líderes vamos trabalhar duro para chegar lá espera a Marte voltar a gente hum hum eu tenho um colete se tu quiser seu colega está remobilizando muito bem estou voltando quando eu caí eu marco onde é que ele está estão vindo estão vindo vindo para mim a marcação olha está em cima ali dá para matar ele eu enchi ele de porrada não morreu esse vagabundo já achei o resto deles seu companheiro está de volta na luta bom trabalho o cara vindo aí o cara se movendo o cara vem para cá onde é que tu está dentro vamos ter que vazar porque o o gás está vindo estão esperando nós o soldado inimigo chegando o guardião inimigo ativo vai para a zona segura atrás me deu o golpe finalizador eu ainda estou no jogo você vai viver morre cara o cara não corre não pode ir pode ir eu vou morrer foi por pouco não dá vem tentando vir aqui fudido lá ainda me está voando ae passei caçamba bota a colete bota a colete ah velho sério que uma sem texas vai me matar só faltam 25 só umas bonitas Tenta cair na caixa, viu? Caraca. Cara, eu não consegui matar o maluco ali, cara. Martin, tem um chegando aí, tem um chegando aí. Na caixa, tá na caixa, tá na caixa. Ah, velho, só tem cara cagado, viu? Não, eu te falei, cara, não dava. Tô descendo, tô descendo. O cara tava com uma arma bosta, ele ficou com risco de vida, meu Deus. O cara que matou o mal, eu matei. Graças a Deus, porque só tem cara que matou a Deus. Tinha um chegando lá. Mosquito Steel Online. Gás se aproximando. Cair na caixa de novo. Olha, o cara tá ali. Olha, o cara tá chegando, o cara tá chegando. O cara tá chegando. O cara safado. Batei. Boa arma aí. É boa mesmo. É boa, cara. É muito boa, cara. Moí o cara lá. Tem 10 esquadros ativos na área. Vamos pegar mais de longe. Tão vindo, tão vindo. Pô, lutei, lutei, lutei pra não pegar minha arma. Calma. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Vamos cair aqui, vamos cair aqui. Vamos armar bosta. Não, então. Não, não. Costa, Dino. Vamos ficar na mesma sala. Que isso? Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Eu vou marcar quem tá perto, tá? Vamos vazar. Ninguém, por enquanto. Olha lá, olha lá, cara. Ah, não, eu... Cara, que arma boa, velho. Que arma boa, Ed. Muito, muito boa. E isso que tornou ela ainda, né? Caraca. Arminha que eu peguei de primeira aqui. Caixas de suprimentos reabastecidas. É melhor se equipar. Caçada. Eu peguei caçada. Alvos da caçada identificados. Acaba com eles. Oi, tem cara... Tem cara onde que eu vi ali? Vamos pra frente, vamos pra frente, né? Calma. Vamos pra frente aqui, ó. Solta o município. Caixa de munição aliada. Deixar em alguém... Opa! Cadê? 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 Soldado inimigo pegado. Tá lá, tá lá. Não vi, não vi onde que tá. Granada! Forre! Arma do Claymore! Não vi onde que tá, filho da mãe. Eu também não vi. Cata, cabelo! Oh, filha da mãe. Para aí. Mortal, caçada. O cara reviveu. Já vi, já vi o cara, ó. Vi o cara, vi, ó. Aqui, ó. Aqui em cima, aqui em cima. Aqui em cima, aqui em cima. Achei movimentação. Vamos lá. Olha no céu. Ainda tem cinco esquadrões ativos na A.O. Objetivo primário concluído. Todos os alvos eliminados. Deixei não ficar com uma pistola do que aquela arma ali. Vai, pula, pula. Opa, vai, conseguiu pular. Não sei nem como. Cuidar aqui embaixo. Cuida uma janela aí, cuida outra. Nossa. Castigando na sua área. Vamos ter que voltar. A zona segura tá longe. Vocês têm que ir agora. Faltam quatro. Mas ponis vêm pra cá. Eu tô sem escudo. Eu também. Eu também. Alguém tem escudo pra salvar nós? Eu vou usar a... Pegou? Pegou? Ah, eu usei três. Não tem problema. Pô, eu queria dividir com o pai, mas não deu. Não tem problema. O personagem não deixou. Volta, se você vai voltar, volta. Volta, volta. Voltar, então. Tão vindo, tão vindo. Falta dois, solta dois, solta dois, solta dois. Falta dois pra nós matar. Tô de novo. Tô de novo. Ah, tá aqui. e aí e aí e aí e aí e aí última chance soldado é matar e aí 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 é embaixo ligado e aí tem um boa boa olá Ó lá, ó lá, o cara, eu tava ali, daí eu escutei o cara. Boa! Tava com uma arma ali muito boa, cara. Cara, essa arma é bem louca. Boa, boa, mais uma vitória hoje. Aê, mais uma vitória do dia. Duas vitórias do mesmo dia. Matamos a pau de novo. É! Faltava só mais um, daí ficou fácil. Um contra três. Pô, então o segundo a gente... Foi o Martin? Foi. Pô, então o Martin falou que tinha duas. É, faltava dois, um deles morreu. Naquela bomba provavelmente que a gente jogou. É. Eu joguei muito ganhado pra baixo ali. Quase dois. Assistência é com você mesmo. Ó lá a minha assistência. Que porra! Você não morre fácil, não. Cara, aquela arma ali é muito boa, velho. Vamos manter o foco. Muito boa, né? A longe de acabar. Cara... Porra! Deus do... Que porra! Os przeírem! Obrigado.